Olá pessoal, estou esperando estabilizar a imagem, está tudo ok né? Hoje nós vamos falar sobre imprensa novamente Daqui a pouco você vai se perguntar, será que esse cara deixou de ser jornalista para ser caminhoneiro né? E toda vez que a gente conversa aqui no vídeo, a propósito, antes de mais nada, eu vou pedir para você dar um like aí tá? E se inscrever no canal, para poder continuar recebendo as notificações e evidentemente para que eu possa participar aí da contextualização do Youtube Então dá um like e se inscreve no canal Mas a história é a seguinte, você vai perguntar, será que esse cara está agora sendo caminhoneiro? Porque toda vez que a gente conversa pelo vídeo, ele aparece com paisagem, dirigindo, alguém dirigindo para ele e tal Não seria nada demais, eu sou um grande admirador dos caminhoneiros, tenho inclusive dois irmãos caminhoneiros Já havia falado em outra oportunidade por ocasião daquela greve dos caminhoneiros Não sei se vocês se recordam que tenho dois irmãos que são caminhoneiros O Gilmar e o Paulo, eles moram lá no Ceará E sou um grande admirador, tem um episódio que marcou profundamente a minha vida Nos anos 80, nos anos 80, em 1984, que foi exatamente um caminhoneiro Que me repassou esse ensinamento Que eu aproveito ele até hoje É uma experiência fabulosa de vida E foi um caminhoneiro que me repassou Mas enfim, Francisco Milani, que era um grande ator da Globo Gostava sobretudo dos papéis dramáticos do Francisco Milani Ele terminou, já falecido, terminou a carreira dele na Globo como ator humorístico E esse cara, fabuloso ator, durante o período final da ditadura militar Ali pelo governo Médici, que foi um dos governos mais duros do período dos governos do regime militar Ele foi bastante perseguido e tal pelo regime E aí o que é que ele fez? Ele teve que se afastar, não é? Do trabalho como ator, como produtor cultural Então, realmente ele foi ganhar a vida como caminhoneiro De modo que não tem nenhum problema Acho muito bacana a estrada, gosto muito É um dos momentos que eu me sinto melhor Uma liberdade muito interessante Que a gente tem pra conversar, trocar ideias Muitas ideias sobre temas diversos Inclusive informações culturais Acho da maior relevância Sobre esse momento que a gente tá vivendo No nosso país, no nosso estado E, evidentemente Na cidade da gente, né? Cada um tem seus problemas Eu acho que É por demais interessante que haja Essa interação Agora mesmo eu queria dar um abraço muito especial No meu querido amigo Chagas Botelho Que é um cara, assim, pra lá de fabuloso, o Chagas Ele, inclusive, é da região de Barras Na região de Cabeceiras Ele pega sempre esse caminho aqui O que eu tô fazendo agora? Eu tô aqui na estrada Campo Maior, Cabeceiras Outro dia, me parece que foi na Semana Santa Ele tava fazendo esse caminho E fez um relato muito interessante no Facebook Chagas Botelho É um leitor Creio que Uma das figuras Mais preparadas Do rádio E talvez por isso Não muito comentadas, né? Porque me parece que as pessoas gostam muito de comentar São exatamente aqueles que não se preparam Aqui no Piauí No Brasil é diferente Inclusive no Brasil A gente viu agora um verdadeiro show de democracia A imprensa brasileira De um modo geral E aí depois a gente pode até particularizar Porque eu já fiz comentários Particularizando e dando nome aos bois Mas a imprensa brasileira Ela tem se destacado bastante Com relação à preferência popular As pessoas no Brasil Têm valorizado muito o trabalho da nossa imprensa A gente observa que No tocante à política São os jornalistas que têm se destacado Eles ganham projeção Na medida em que Atuando Na defesa dos direitos da sociedade Eles participam da política E são eleitos aos cargos eletivos A gente viu isso em Minas Gerais Quando a ex-presidente Dilma Foi afastada do poder Porque ninguém aguentava mais A sua corrupção Ninguém aguentava mais As suas pedaladas fiscais As suas enganações Porque o país foi praticamente A bancarrota Com os governos do PT E principalmente Durante as gestões Dilma Rousseff Mas disputou o Senado E perdeu Pro jornalista Carlos Viana A gente viu isso também No estado de São Paulo A deputada federal mais votada Do Brasil A deputada Joyce Hasselman Que inclusive Fora afastada De veículos de comunicação Como a Veja A qual eu já externei A minha decepção E se candidatou E se elegeu Outros jornalistas Também haviam sido afastados Da revista Veja Em outros momentos Preferiram seguir Uma carreira jornalística Não seguindo A tribuna política São jornalistas Diogo Mainardi Mário Sabino Mário Sabino, por exemplo Tem uma carreira consolidada Como escritor Também Agora como empreendedor Ele tem Juntamente com o Diogo O blog O Antagonista E mais O Daniel Aliás Rafael Dantas E agora criaram Uma revista Digital Que é A revista Cruzoé Mas são jornalistas Muito bem sucedidos Que foram afastados De seus veículos De comunicação Por pressões Da política Por pressões Principalmente Do PT Não apenas A pressão judicial Que o PT Costuma reclamar Da imprensa Ataca A imprensa Ataca A justiça Principalmente De uma maneira Injusta Quando usa De fake news Usa de malícia Notícias mentirosas Para atacar Juízes Para atacar As instituições Do poder judiciário Mas recorre A justiça Para pressionar Os jornalistas É o que a gente Viu no caso Desses dois Diogo Mainardi Teve que sair Do país Inclusive Quando viu A sua própria Vida ameaçada O Mário Sabino Quando viu A sua própria Vida ameaçada Foi morar Na França O Mainardi Foi morar Na Itália E aproveitou Essa Essa sua Transferência Essa sua mudança Para dar início A uma transformação Completa Na sua vida Outros Entraram na política Foi o caso aí Da Joyce Haspel Eu acabei de falar Mas outros aí Temos também Pessoas que trabalham As mídias digitais Nós temos vários Como É o caso Do Aquele rapaz Que faz o canal Mamãe Falendo Tem também Entrou na política E ganhou a eleição Tem o Kim Kataguiri Que é Também O Movimento Brasil Livre O MBL Que resolveu Entrar na política E foi eleito Deputado federal Muito jovem 21 ou 22 anos Lutando contra As infâmias Contra as injustiças Principalmente E eu estou Dizendo muito Essa palavra Para destacar bem De maneira Infática As perseguições E as infâmias Desse partido Que se tornou A maior organização Criminosa Do nosso país Que foi o PT O Partido dos Trabalhadores Mas que infelizmente Aqui na nossa região nordeste E aqui no nosso estado Do Piauí As pessoas têm cometido A impropriedade De acolher De dar guarida De atribuir Mandatos Para essas pessoas Que são perseguidoras Que são Inapropriadas Que têm cometido As maiores Loucuras E as maiores Agressões Contra A própria Democracia Contra o estado De direito Então eu acho Que um dos temas Mais recorrentes Hoje Para a gente Estar discutindo Aqui no nosso canal Aqui no canal Tony Rodrigues Além da notícia Não esquece lá Do nosso like Aqui e acolá Estou lembrando Porque nos vídeos Anteriores Eu nunca tinha falado Sobre isso Pessoal É a imprensa A nossa imprensa A imprensa brasileira E principalmente A nossa imprensa Do Piauí Nossa imprensa Do Piauí Tem sido De Uma Vulgaridade Vamos dizer assim Fora do comum Ela não tem Nos representado Mas é claro Que Que a gente Pode analisar Com Maturidade Com responsabilidade Eu não estou Dizendo isso Porque Eu não estou fora Da imprensa Do Piauí Não fui banido Da imprensa Do Piauí Eu Tomei uma atitude É lógico Que eu tomei Uma atitude Tomei uma posição Claro que eu tomei Uma posição Uma posição De independência De reclamar Dentro da própria imprensa De Achar que não estava Correto O posicionamento Que jornais Que revistas Que portais Adotam Diante do governo De reclamar Do governo De reclamar De algumas prefeituras Não são todas É claro Que a gente também Não pode sair Atirando pedra Em todo mundo Porque não são Todos os prefeitos Agora o governo Esse que está aí Vai fazer 20 anos de mandato Ininterrupto Porque o governo Wilson Foi Uma obra E graça Do atual governador Então Não faz sentido A gente silenciar E essa foi Uma opção Minha Tanto é Que o último Empresário De comunicação Com quem Eu conversei Nós não Fechamos um compromisso Por conta de salário Pedir um valor Não foi possível Porque ele achou Que era um valor Muito alto Mas eu já pedi Mesmo Diante daquilo Que eu havia Atribuído Para mim Porque eu não Queria Participar De nenhum veículo De comunicação Do Piauí Porque eu já sei Qual é O propósito É aquele propósito De não investigar É aquele propósito De simplesmente Reproduzir Releases Receber os releases Da Secretaria De comunicação E simplesmente Retransferir Transferir Esses Retransferir Porque eles Transferem Da Secretaria Para a página Oficial Da página Oficial Para os veículos De comunicação São apenas Retransmissores Replicantes Da página Oficial Do Governo Do Estado E eu não vou Ser jornalista Para estar Replicando Informação Oficial Isso aí É claro que não Nos meus editoriais Ficou muito claro Sempre a minha postura E eu não sou dono De veículos De comunicação Como eu não sou dono De veículos De comunicação É claro que eu tenho Que estar fora De veículos De comunicação Não tem nenhuma Dor de cotovelo Não tem nenhuma Raiva nisso Agora também Não pode haver Nenhuma dor de cotovelo Da parte de donos De veículos De comunicação Quando eu digo Que eu penso Sobre a maneira Como eles Se comportam Em relação Aos fatos Que acontecem A verdade Do que acontece São 50 milhões De reais Que são colocados A disposição Desses órgãos De comunicação 4 milhões E meio De reais Por mês 50 milhões Por ano 4 milhões E meio De reais Por mês 1 milhão E meio De reais Apenas para Um veículo De comunicação Imaginem os senhores Que esse dinheiro É mais do que se gasta Com a segurança Pública E imaginem os senhores Que mesmo assim O ex-secretário De segurança Pública Do estado Foi reeleito Deputado federal Com uma votação Muito maior Do que a que ele Recebeu No seu primeiro Mandato Todo mundo Esperava que isso Não iria acontecer Então daí E os senhores Imaginem Como é que se elegem Os deputados Federais No estado Do Piauí Veja como é que está A educação Veja como é que está A segurança pública Veja como é que está O nosso turismo A nossa saúde A nossa previdência E os senhores vejam Como é que se elegeram Os deputados Os representantes De cada uma dessas áreas E aí os senhores irão ver Que não é Analisando o perfil Que não é analisando O trabalho Que se elegem Essas pessoas Mas não é esse o nosso tema O nosso tema é a imprensa Depois a gente pode até Fazer um vídeo Só sobre esse assunto Particularizando A atuação De cada um deles Então veja bem O senhor Que foi Deputado Federal Da segurança Ele Não teve uma cobertura Na imprensa Condigna Com a atuação dele Tráfico de drogas Assalto a banco Assalto a banco Assalto a celulares Violência contra a mulher Tudo isso foi minimizado Nas páginas dos jornais Na cobertura Das emissoras de rádio E de televisão Por que? Os jornalistas críticos Eles foram afastados Os jornalistas críticos Eles foram banidos Eles foram proibidos De se pronunciar Olha, de ordem superior Não se pode tratar Sobre assunto Assalto a banco De ordem superior Não se pode tratar De assunto Violência contra a mulher A não ser No caso Por exemplo De assaltos a celulares Por que? Aí vem a explicação Vem a justificativa Porque esse tipo de Assalto Esse tipo de Situação É crime de bagatela Aí pode se tratar Assim Porque é crime de bagatela Daí que nós Somos jornalistas Que temos uma postura Mais ou menos Na visão Lógica Jornalistas que temos Uma postura independente Sermos banidos Sermos afastados Sermos coagidos Inicialmente Nós somos Avisados Olha, não pode falar Esse assunto Depois nós somos Admoestados Se falar esse assunto Depois nós somos Ameaçados Bom, meu amigo Se você insistir Em falar esse assunto Infelizmente Nós teremos que Tomar uma atitude E aí Nós somos Finalmente Afastados Dos nossos programas Das nossas colunas Até sermos Demitidos Dos nossos empregos A maioria Prefere Claro Todo mundo Sabe que Como é o problema Do emprego Aqui, né Há jornalistas Que assumem A postura Até política São Transformados Em Digital Influencers Você sabe O que é o Digital Influencers? É aquele camarada Que além de ser Um jornalista Puxa saco Do governo Nas páginas Os jornais Nas emissoras De televisão E de rádio Ele vai pra internet Adular o governo Pra dizer que o governo É bom Porque você sabe A internet É uma janela pro mundo É isso aqui Que a gente tá conversando aqui Isso aqui pode estar No Rio de Janeiro Pode estar em São Paulo Pode estar na Tailândia Em Nova York O cara pode nem estar Entendendo direito O que eu tô dizendo Porque às vezes Não fala português Tem Digital Influencer Que não fala nem Português direito Ou fala coloquial Porque se você hoje Disse que o camarada Não sabe falar português Outro dia eu fui fazer Um comentário Dizer que os alunos De hoje Não sabem escrever direito Porque não foram Ensinados bem Pelo Ministério Da Educação Do PT Rapaz Pra que eu fiz Esse comentário Foi a maior Confusão Do preconceito Contra as faculdades Contra o ensino Pátrio Contra Os jovens Estudantes Imaginem que eles Têm discurso Pra tudo Mas minha senhora E meu senhor Os Digital Influencers São jornalistas Eu me deparei Com vários Até gente Da cultura Camarada Que é um Desses É Não faz porra Nenhuma na vida Não trabalha De coisa nenhuma Na vida A não ser Montar páginas De livros Que ninguém Lê Pra ser Publicado É Vamos dizer Bota aí Que fez Cinco mil Livros Bota Quinhentos Só roda Quinhentos Vai lá Se eu tô Se eu tô ganhando Sem fazer nada Mas se preocupa Vai chegar a hora Nós vamos precisar Que nós vamos precisar de você Aí chega a hora Que vai precisar dele Que é exatamente Na internet Pra ele dizer Olha Diga lá Bota lá Passe o dia todo De ir na internet Defendendo o governo Do PT Dizendo que o governo Do PT fez isso Fez aquilo E a mesma coisa São os donos De jornais Você tá recebendo Essa fortuna aqui Mas vai chegar a hora Quando chegar na época Da campanha Você fica botando Matéria lá Olha Pega aqueles releases Que fica na página oficial Com aqueles estudos Que não tem coisa nenhuma A ver com a realidade E publique lá Pega aqueles seus jornalistas Que tão ganhando Absurdo de dinheiro PJ Pessoa jurídica E bote pra ficar dizendo Isso aqui O governo Transformou a realidade Do povo Piauiense Onde não tinha Água Tem Continua não tendo Onde não tinha emprego Tem Continua não tendo Onde não tinha energia Tem Porra nenhuma Energia é gambiarra Na verdade Eles fizeram Foi tirar de onde tinha Pra dizer que botaram Onde não tem E agora faz É não ter Em lugar nenhum Porque onde tinha Tem menos Pra dizer que tem Onde Camarada Essa imprensa Não devia receber Dinheiro De governo Aí é que tá O grande problema Porque eles recebem Dinheiro de governo Pra falar bem de governo Simula A história De que seria Pra campanha de governo Campanha De educação Em área de saúde Campanha de vacinação Campanha de trânsito Isso aí é mais dinheiro Que entra Porque o objetivo Seria esse Mas na verdade Eles entram Com esse dinheiro E ainda entra Com uma cota Mensal Uma cota Que é proibido Tá faltando Ministério Público Tá faltando Poder Judiciário Esse negócio Que o presidente Eleito Bolsonaro Diz que vai Capar A verba Da Folha Não devia ter Verba Era pra Pindoba Nenhuma Pra jornal Nenhuma Nem pra Folha Nem pra Globo Nem pra Correio Brasiliense Nem pra Meio Norte Tô dizendo Governo Federal Governos estaduais Prefeituras Municipais Nas prefeituras Municipais É ainda pior Porque eles pegam O dinheiro do ICMS E faz um contrato Que o camarada Já recebe Por 12 meses Pra ficar descontando Da boca do caixa Isso é um absurdo Isso aí Entendeu? Isso é um absurdo Isso aí, cara É fora de lógica Então não devia Receber dinheiro Era de jeito nenhum É isso aí Se você curtiu Gostou Dá um like Se não gostou Bota aquele lá Eu sei que tem gente Que não vai gostar Principalmente os donos De jornais Principalmente alguns Dos meus colegas Que vivem disso Sei que tem um deles aí Que são papagaio de piratas Desses políticos Fela da gaita E aí eles vivem disso Vivem mesmo Não escondem pra ninguém Tem um aí, rapaz Que é até um velho Que era barbeiro Tesoureiro Sei lá Que vive tesourando A gente de bem do Piauí Que ainda tem Ainda tem aí Uns 20, 30% De gente de bem No estado do Piauí Mas não pense que isso aí Vem de agora não Porque o estado do Piauí Sempre foi assim A formação do estado Tá lá nos livros mais antigos Se você pegar os livros mais antigos Vai estar contado lá Eu que não sei de quase nada Mas ando lendo um pouco aqui Aculá Vejo Como é que se formou esse estado E posso até contar pra você Nos vídeos futuros E a gente vai conversando E vai tentando aprender Tá bom? É isso aí pessoal Grande abraço pra você Tony Rodrigues Além da notícia Eu volto